Os principais tabus da menopausa é o assunto desse vídeo do Saúde da Mulher com a doutora Laura Lúcia. Oi, 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 gente querida do YouTube, gente querida do meu canal. Sejam todos bem-vindos ao Saúde da Mulher. Eu sou Laura Lúcia, ginecologista e obstetra e moro em Foz do Iguaçu. Aceito o meu convite de se inscrever aqui no canal, porque toda quinta eu trago um vídeo novo descomplicando a saúde feminina. Eu também espero vocês nos meus Instagrams. Como ginecologista, eu trouxe os três principais tabus sobre a menopausa para esse vídeo. E é muito importante falarmos sobre isso para tentarmos desmistificar os principais medos das mulheres que estão passando pela menopausa e que vão entrar numa fase que engloba um terço das nossas vidas. Menopausa é o nome que damos para a última menstruação da vida da mulher. Depois disso, ela não sangra mais. E esse evento marca o fim da vida reprodutiva da mulher. Ou seja, não ovula mais, não engravida mais. Porém, para se ter certeza que entrou na menopausa, é preciso esperar um ano sem menstruar ou então fazer os exames que eu cito nesse vídeo aqui. Dá uma olhadinha. E os tabus, mitos e medos da menopausa surgem por falta de informação de qualidade ou até a disseminação de informações ultrapassadas e até incorretas que circulam por aí, fazendo crescer monstros na cabeça das mulheres. E neste vídeo, eu vou falar sobre esses monstros, os três principais tabus da menopausa. Primeiro tabu. A menopausa é o começo do fim. Olha só o que a gente ouve. É o fim da libido, é o fim da saúde, é o fim da minha vida, é o fim do meu bom humor, é o fim da minha beleza, etc, etc. Não, gente. A menopausa não é o começo do fim, mas uma nova etapa na vida da mulher para completar o ciclo natural da vida. Nascemos, crescemos, nos reproduzimos e morremos. Infância, puberdade, menacme, climatério e senilidade. E todas essas fases têm partes boas e ruins. Vocês sabiam que nos séculos passados, a expectativa de vida era tão baixa, as doenças dizimavam populações, que era muito difícil uma mulher viver 50, 60 anos. Então, não tinha como estudar a menopausa. Com o aumento da expectativa de vida e da tecnologia, hoje a gente sabe muito mais sobre a menopausa, conseguimos estudar, pesquisar mais sobre essa fase da vida da mulher. E se manter atualizado é muito importante para não cair nessas frases que incitam que a menopausa é o fim. Segundo tabu, a menopausa é ficar velha. E eu respondo com uma frase, não lamente por envelhecer, pois é um privilégio negado a muitos. Procurei o nome do autor para citá-lo, mas não achei. Envelhecer faz parte da vida, gente. E encarar a menopausa com informações de qualidade e atualizadas, apoio médico e profissional. E praticar todas as orientações que a gente sabe que são importantes, vão fazer a gente passar pela menopausa com mais qualidade de vida. Reclamar de envelhecer ou viver com qualidade? O que você prefere? Terceiro tabu, a menopausa é vergonhosa. Vocês sabiam que muitas mulheres não procuram ajuda médica e não falam dos seus sintomas por vergonha da menopausa? Essas mulheres temem um impacto negativo dessa notícia na sua vida profissional, acham que vai substituir porque eu estou velha, ou até na vida conjugal, sexual, meu marido vai achar que eu não tenho mais libido, e também até nas suas relações sociais. Os sintomas da menopausa não são algo a se ter vergonha ou ter culpa, e saiba que eles podem ser tratados. Sentir calores, diminuição da produtividade, sentir diminuição da libido, sintomas de ansiedade, depressão e tantos outros sintomas, não é culpa da mulher, e todos eles têm tratamento. E por que esses tabus existem? Por questões culturais e sociais ainda impostas, por falta de espaço e interesse de falar nesse assunto, por falta de informação e conhecimento sobre o corpo da mulher, pela valorização da juventude, a valorização da beleza a qualquer preço, da fertilidade, tudo isso faz com que a menopausa seja rejeitada, que seja indesejada e que a mulher se sinta com medo e não se sinta apoiada para viver essa fase. É preciso melhorar a conscientização sobre a menopausa, falarmos mais sobre isso, fazermos campanhas, apoiar as mulheres que estão nessa fase, incentivá-las a procurar ajuda, a contar os seus sintomas para a família, compartilhar com outras mulheres que também estão vivendo a mesma fase. Dizer que tem jeito, que tem tratamento, tudo isso vai ajudar numa frente de enfrentamento dessa fase da vida da mulher, cheia de alterações emocionais e físicas que são inerentes à menopausa. Todas as mulheres vão entrar na menopausa, ninguém vai escapar. Então, crie a sua rede de apoio, procure o seu ginecologista para o melhor tratamento e nada disso de ficar acreditando que menopausa é o fim. Menopausa é o começo de uma nova etapa da vida da gente. E antes de irmos para os meus erros de gravação, esses corações subindo na tela são a minha maneira de agradecer vocês a confiança por estarem comigo até o finzinho do vídeo, pelos comentários, pelo like que você está deixando. Isso fará o meu vídeo chegar a mais pessoas que possam estar precisando dessas informações. Eu daqui e vocês daí é bom demais! Beijo, gente! E até o nosso próximo vídeo! Toda quinta, eu trago um vídeo novo falando sobre o universo que é falar da saúde da mulher. Falando sobre o universo que é falar? Falando sobre o universo da saúde... Ai, gente, ai, gente, de novo! Sobre o universo, sobre o infinito de assuntos na saúde da mulher. Se você quer ficar bem informado e descomplicar isso... De novo! Os principais mitos sobre a menopausa. Mitos, Laura. Acabamos! Por essa fase e entrando... Passando pela menopausa e entrando numa fase que engloba um terço de nossas vidas, Laura. Vamos de novo? Ai, esqueci de me lembrar. E que vão entrar na fase... Ai, errei de novo! E entender que cada mulher tem o seu processo de lidar com o envelhecimento. E... Ai, perdi. Tchau, tchau. E... Transcrição e Legendas Pedro Negri